Música Meu nome é Criola e eu sou negra, mulher e grafiteira nessa ordem. Eu sofro preconceito a partir do momento que eu coloco meu pé na rua. Então são todos os dias. A diferença é a minha postura diante disso. E é justamente essa postura que muda o olhar dos preconceituosos. Mas você grafiteira, eu achava que só homens grafitam. Como assim? Como que você faz? Tem um homem que te ajuda? Eu acho que essa campanha é importante para ter uma conscientização das pessoas. Ou mesmo impor para algumas que é importante a diversidade. E é importante que se respeite a diversidade. Mais do que isso. Música Alô galera, eu sou o Zé Neto. Eu sou o Cristiano. E nós também estamos no Mundo G. É isso aí, ligadinho com vocês, hein? Eu sou o Zé Neto. Eu sou o Zé Neto. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mundo G. Hoje, Chihaz Blas de Vente aqui no Palácio das Artes. E eu vou mostrar para vocês uma batalha bem diferenciada. É uma batalha de drag, slip-sync. Então, olha, fique ligadinhos aí, porque está começando agora o nosso programa Mundo G com a Elfa Chihaz Blas de Vente. Hoje é dia de batalha. A Batalha Lip Sync aqui no Palácio das Artes. E eu, Chihaz Blas de Vente, vou invadir os camarins, tá? Para ver o que as participantes estão fazendo. Então, daqui a pouco, com exclusividade aqui pelo Mundo G, vocês vão ver o que está ocorrendo nessa batalha. Olha, hum... E aí, meninas, tá jóia? Uau! Sejam bem-vindas ao Mundo G. Bom, vamos apresentar aqui cada uma primeiro. E eu quero saber de vocês o que vocês vão achar, o que vocês estão achando, então, aqui da Batalha Lip Sync aqui no Palácio das Artes. Se apresente para a gente. Meu nome é Cami Budeler e está sendo maravilhoso. Todas as meninas, toda a atração, todo o evento, é incrível. Vai ganhar, Cami? Então, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. E essa bonequinha? Olha, seu Stephanie Leapar. Um bonequinho meio exótico para a gente brincar aqui hoje. Vamos ver se dá certo. O que você está achando, então, dessa batalha aqui do Lip Sync? Gente, eu estou adorando. É uma coisa muito diferente para mim. Primeira vez que vamos brincar disso. E estou adorando essa coisa de interagir a drag com o público, assim, num lugar diferente. A Stephanie veio para ganhar? Vim para ganhar. Desculpa, amigas. Eu vou ganhar essa. Olha, se eu não estou enganada... Se eu não estou enganada, ela é atriz. Não é? Ela é atriz, ela é tudo. Mas fala seu nome de drag. Aqui para o mundo do jeito. Gente, meu nome é Willa Queer. Sou atriz, cantora, drag queen, menina, menino. Sou o que tem hoje em dia, né? Que é isso que tem de bom. Você veio para batalhar também ou você veio hoje para torcer por alguém? Não, gente. Eu vim batalhar hoje. Sabe por quê? Eu estava precisando, eu estava querendo voltar um pouco aos palcos, entendeu? As dublagens, a disputa. Então, eu vim para batalhar. Porque eu quero conhecer também gente nova. E do lado de fora, a gente não tem tanto contato direto com as drags, né? Elas estão aí no mercado, nos locais, fazendo show, trabalhando, enfim. E aqui é um lugar que a gente pode também conhecer essas drags que estão novas. Por exemplo, não conhecer essas duas pessoas maravilhosas que estão conhecendo aqui agora. Então, querida, drag é sucesso demais. Ah, essa luz está muito forte. Muito bem, fique ligado. A gente vai invadir mais um camarim para ver as outras competidoras. E vocês vão ver com exclusividade aqui no Mundo G a batalha lip sync, batalha de drags aqui no Palácio das Artes. Fiquem ligadinhas, tá bom? Tá, querida. A gente gosta de invadir mesmo. E olha, como eu falei para vocês, a gente vai conhecer um pouquinho de outras drags diferenciadas que vão estar batalhando aqui na batalha lip sync, batalha de drags aqui no Palácio das Artes. Vamos conhecer então a primeira, tudo bem? Tudo jóia. Fala o seu nome para mim, gato. Meu nome é Finda. Como é que está a expectativa então para a batalha hoje? Uai, a mil. Tu vai ganhar? Vou. Tá, meu bem. Vamos conhecer mais uma? Olha que gracinha, mostra o estilo. Fala para mim o nome. Charlotte. Charlotte. Charlotte, você vai batalhar hoje com quem? Eu vou batalhar com a Babaya. Quem vai ganhar, você ou ela? Claramente que eu, né, querida? Ah, meu bem. Estou preparadíssima para ganhar isso. Bonita, né? Vamos conhecer mais uma? Olha essa aqui de vermelho. Nossa. Ô gente, é muita drag alta. Como é que você chama? Jogar. Bonita, né? Vai batalhar hoje com quem? Com a Stephanie. Ah, com a Stephanie Leafa. Qual é a expectativa que você está então para daqui a pouco apresentá-la para o pessoal? A expectativa é jogar, alegria, diversão, se contrair, é isso. Fico feliz. Batalha Lipsing é para isso, né? Para divertir, né? Vamos virar aqui agora e olha, a gente dá um close. Olha o estilo. Você apresenta para a gente. Meu nome é Nájula Sanderson, 99% sombras, trevas, mas aquele 1% é bagaceiro. Olha, vai concorrer hoje com quem? Eu vou concorrer com a Fenda, coitada, né? Infelizmente, caiu comigo, vai perder, né? Deixa para lá. Bom, boa sorte, obrigada. Obrigada a você. E vocês aí de casa, fiquem ligadinhos. Está até gaguejando. Fiquem ligadinhos, porque a gente vai mostrar com exclusividade aqui no Mundo G, a batalha Lipsing, a batalha de drags aqui no Palácio das Armas. Daqui a pouco eu volto. Bom, você acha que só drag que faz performance? Olha, não, né não? Eu estou aqui hoje com a Maka, tudo bem? Tudo. Maka, eu já dei um show aqui no Lipsing, na nossa batalha de drags, e ela tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Conta aqui para a gente. Eu sou drag king, eu não sou drag king trans. Não, pode falar, vamos me explicar, porque como eu também não sabia, muita gente aí de casa não sabe, o que que é? O drag king, na verdade, ele é o inverso da drag queen. São mulheres ou pessoas, qualquer pessoa, que se faz no extremo do homem, entendeu? Ela se monta no extremo do homem. Hoje eu estou de Joe Calderone, que é um alter ego da Lady Gaga, que é a drag king dela. E aí eu ganhei o concurso lésbica futurística na DEM, que é uma festa de vôo que tem aqui, e aí me chamaram para fazer a performance hoje. Bem diferente, né? Ó, bem diferente. Olha, eu queria agradecer você. Vai voltar de novo lá? Não, hoje não. Mas futuramente, talvez, hein? Muito obrigado. Então, eu falei com? Maka. Super beijo. Finalmente, consegui pegar esse moço aqui para dar uma entrevista para a gente. Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Olha, Bruno, primeiramente, quero te agradecer pela receptividade que você teve com a gente quando a gente chegou aqui. Adorei, gostei muito do evento. A gente está participando, é a primeira vez que está participando do Lip Sync. Adorei as candidatas e me fala um pouquinho da ideia do projeto. O projeto, a gente pensou, é comemorar esse mês, que é de muita luta para a gente, que é da comunidade LGBTQIS, tudo queer, ocupar o Cine Humberto Mauro, o Palácio das Artes, com muita arte, cultura trans, drag, feminista, negra, todos nós aqui ocupando. Essa é a ideia, dialogar com a comunidade. Estão sendo exibidos mais de 33 filmes aqui no Cine Humberto Mauro, que discutem a temática LGBT no cinema. Batalha Lip Sync, e olha, tudo de bom para você. E olha, eu quero voltar no próximo projeto para poder entrevistar, hein? E vem na mostra. A mostra continua ali no cinema. Muito filme babado até o dia 29 de junho. Um mês de ocupação LGBT, queer, trans, viada, tudo aqui no Palácio das Artes. Vem pra cá, porque arte é vida. Beijo! Pessoal do Mundo G, olha quem eu encontro aqui. A minha gostosa Linha Bey. Como é que tá? Tudo bem, meu amor? E você? Eu tô ótimo, xerozérrima. Vindo de novo, voltando aqui para Belo Horizonte. Como é que foi a expectativa, como é que foi o show de hoje? Nossa! Tem que perguntar a expectativa, vai pra você ver. O show, não, é porque a expectativa foi grande, porque fazia um tempinho que eu não tocava aqui em BH. Mas o show, gente, foi top, foi maravilhoso. A galera gostou demais e eu amei. Amei matar a saudade de Belo Horizonte. Ó, pra vocês aí que não sabem, Linha Bey agora é mamãe. E eu queria saber de você, no nascimento da filha, o que que te trouxe? Tipo, o que te amadureceu como mãe? Nossa, ser mãe me transformou, né? Eu sempre levei meu trabalho muito a sério, só que ser mãe fez com que eu enxergasse as coisas de uma maneira totalmente diferente, com mais seriedade ainda. Porque é o que eu falei hoje pro público. Metade do meu coração ficou lá em casa, mas a outra metade tá aqui batendo por eles e é por isso que eu faço meu trabalho com tanto carinho. Olha, eu vou deixar ela agora, mas eu só vou te deixar se você dá uma palinha pra mim. Porque eu não tenho como não fazer uma entrevista com a Linha Bey e a Linha Bey não cantar. Que palinha você tem. Vamos matar a saudade. Olha, toda vez que a gente te entrevista, ou eu, o Júnior Vira, canto o hino. Sou diva completa. Então vamos marcar então esse 2017 com essa diva? Vamos. Manda ver. Sou diva completa, complexa, conectada. Tudo que possa me levar ao topo do mundo. E tudo parece tão perto Um salto no escuro me faz sentir medo Mas é o fundo de um grande segredo E as luzes revelam Quando a diva bate o cabelo Se joga, pintosa, seja diva Bate o cabelo, diva Vem, vem, vem Gente, olha, essa batalha tá demais E sinceramente, Roque, que que é isso, hein? Que público e como o pessoal participa desse evento? Não, tá incrível O pessoal comprou mesmo a ideia, né? E isso é muito importante pra gente Que é drag, que é mostrando o trabalho artístico Isso é muito importante, né? Roque, você acha que esse evento pode ter possibilidade de ter mais pra frente? Eu acredito que sim Principalmente pelo sucesso de hoje, assim Com tudo que a gente conseguiu fazer, né? Em tão pouco tempo As meninas, né? Talento incrível de vocês A senhora, né? Gente, eu adorei E sinceramente, olha Eu tô torcendo pra algumas aqui, viu, Roque? Eu não posso não, porque eu sou apresentadora Olha Eu sempre conheci esse rapaz aqui pelo Facebook Tem um carinho muito grande Quero te agradecer por ter lembrado de mim Pra poder vir aqui nesse projeto Que eu adorei O que você achou, Xisto? Ah, eu achei que as apresentações foram super legais Teve várias referências de vários ícones do transformismo brasileiro Eu acho que valeu super a pena Eu acho que tem tudo a ver Falei com o Bruno agora Que Belo Horizonte tá precisando de eventos como esse Porque a gente tá carente de coisas diferentes O que você acha? Você acha que deve ter um retorno? Eu acho que podia acontecer isso mensalmente Eu acho que ia bombar Não é? Xisto Lopes, olha Te adoro, João Ai, que honra, gente Vinícius tava aqui hoje como júri Fala pra mim um pouquinho da responsabilidade de estar num projeto tão diferente como a Batalha Lip Sync Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer essa vanglorização da cultura LGBT Num espaço institucional onde a gente não tem sempre esse acesso Onde a gente não tem essa discussão sempre E trazer um pouquinho da nossa cultura pras outras pessoas Conseguir colocar um pouquinho aqui no palco E mostrar pras pessoas que nós temos a nossa própria produção Que nós temos a nossa própria narrativa Que nós temos a nossa própria resistência Eu acho importante Então eu acho que isso foi um movimento histórico Não somente aqui pro Palácio das Artes Não somente pra Fundação Clóvis Salgado Como pra Belo Horizonte inteira Agora é o momento que a gente vai conversar então com as finalistas Willa e Nádia Acertei Como é que foi participar agora da Batalha Lip Sync e ficar em segundo lugar? Gente, pois é, fiquei em segundo lugar Mas eu tô assim, vitoriosa Sabe por quê? Essa preta maravilhosa que tá aqui representando lindamente ganhou o primeiro lugar E nós duas, a gente chegou na final, gata As pretas tão aí chegando, entendeu? Então eu tô muito feliz Pra mim em segundo, primeiro ou último lugar Eu vim pra... Nem sabia que tinha premiação Ganhei uns negócios aqui, menina Não é, menina Fiquei maravilhosa Achei um bafão Olha, eu achei um evento muito importante Muito gostoso O público muito participativo, né? O pessoal torcendo muito E como que foi pra você Sendo uma nova geração Ganhando em primeiro lugar Uma batalha como essa? Esse foi o meu primeiro concurso de dublagem E eu tava muito nervosa Muito esperançosa também Eu acho que Essa chance de fazer O ato de drag Um ato político também É uma coisa que todas nós temos que pensar Da agora pra frente Porque Essa geração nossa É que vai levar esse legado daqui pra frente E com alguma mensagem de responsabilidade Respeito, paz E muito amor Que é o que eu mais espero na minha vida E na de vocês também Muito bem Muito sucesso pra vocês E muito obrigada pela oportunidade De estar do lado, tá bom? Beijo, mundo G Ai, eu tô muito feliz De estar aqui hoje Olha, uma oportunidade muito grande De estar no Palácio das Artes De estar com esse povão Com essa galera animada Que animou esse concurso de hoje Muito obrigado As pessoas que me chamaram Que convidaram Que receberam o programa Mundo G Fiquei muito, muito feliz E olha, eu falei pra vocês aí em casa Que as matérias só estão pra começar E tá demais Um super beijo no coração De vocês aí Gente Que fazem a Mundo G Esse sucesso Um super beijo E até a próxima matéria Se Deus quiser Tchau E até a próxima matéria 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 Obrigado.